Fala galera, estamos de novo com mais um programa do X Estudo dessa temporada. Acho que você está se perguntando, na última vez eu falei que talvez teríamos uma presença feminina, mas ainda está difícil. A mulherada está correndo das câmeras, adoram tirar uma selfie, mas estão correndo das câmeras. Mas você deve estar se perguntando, que bagunça é essa aqui hoje? Sabe por que está essa bagunça toda, um monte de bonequinhos? Porque hoje a gente vai falar de uma coisa muito bacana, que vai se auxiliar nos seus estudos, sabe por quê? Porque nós vamos falar hoje sobre hobby, isso aí galera, hobbies, coleções, coisas que você faz para poder se distrair. Uma coisa que a gente estava verificando, que pessoas que têm hobbies, coleções, alguma coisa, são mais produtivas, elas são mais felizes. Ou seja, se você não tem hobby nenhum, não sabe o que fazer e é um desocupado total, arrume uma coisa para dar uma relaxada, sabe por quê? Tem TCC, tem trabalho, tem lista de exercício, tem um monte de coisa, mas com o que você distrai? O que você faz para se distrair? E hoje, nesse X Estudo, eu vou dar algumas dicas e mostrar algumas coleções. Você está vendo aqui, essas são as minhas coleções, aquilo que me distrai um pouco. Sabe o que acontece? Uma pessoa que tem hobby, tem coleção, ela acaba se tornando mais produtiva. Ou seja, ela consegue ter algo para relaxar, para descansar. Ela se ocupa com outras coisas, sem ser as tarefas diárias da escola, ou da faculdade, ou do curso, ou daquilo que você está estudando no momento. Por exemplo, o meu hobby são coleções de bonecos colecionáveis. Nesse caso aqui, nós temos os famosos bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco. Manda um abraço para a galera também que curte essa coleção. Então, talvez seja um hobby caro, mas não necessariamente você precisa ter um hobby caro. Você pode ter uma coisa mais barata. Por exemplo, um estudo do Journal Occupational and Organization Psychology, ou seja, Revista de Psicologia Ocupacional Organizacional, traduzindo literalmente que é uma palavra chata. Foi um trabalho realizado e falou que pessoas que têm hobbies, hobbies criativos, ou seja, utilizar um pouco sua cuca como fotografia, sim, fotografia, costura, cozinhar. Elas se tornam mais produtivas e são mais felizes. Por exemplo, se você está desocupado em casa e você fala, não quero gastar com bonequinhos, beleza, cara. Vai lá, cozinha, aprende a cozinhar, aprende a fazer um bolo, aprende a fazer um ovo. Vai vir teu namorado em casa, faz um arrozinho, faz uma comidinha gostosa, ainda mais agora que está próximo da data de dia dos namorados, datas festivas, dia das mães, dia dos pais. Então, é uma oportunidade de você botar isso em prática. Para as mulheres ou até para os caras mesmo que querem costurar, vai lá, costura tua cueca, costura tua meia, faz alguma coisa para se ocupar. E outra coisa, tem outras coisas interessantes que a maioria do gosta. Você não gosta de ficar pegando o teu celularzinho e fazer isso daqui, ó? Não precisa, é fotografia. Você tem um celular com uma câmera boa, o que você faz? Vai fotografar, fotografa paisagem, faz coleções de foto, faz aquele Instagram cheio de fotinhos bonitinhos. Ao invés de você tirar sua foto, sua selfie, tira foto de outras coisas, de colecionáveis, como tem muita gente que tem. E falando em hobbies baratos, eu sei que muitos de vocês, estudantes, universitários, gostam de fazer uma coisa muito bacana. Sabe o que é? Não é ficar no WhatsApp, não. Se chama livros, leituras. Você está cansado de ver as coisas na internet, então, que tal você pegar um livro, parar em casa, entrar no sofazinho, catar um chocolatinho, uma pipoca, ficar lá, pá, lendo de boa. E você sabe, tem muitas coisas interessantes. Eu, no caso, trouxe aqui a Casa de Ásia de Rick Riordan. Mas tem muita gente que gosta da trilogia Senhor dos Anéis, Star Wars, Assassin's Creed, coisas que eu sei que a maioria é do pessoal jovem. Eu também sou jovem, tá? Posso ter essa barba parecendo um irmão urso aqui, mas é normal. Você tem que fazer alguma coisa que você gosta. Outra coisa que eu sei que a galera é viciada, principalmente em época fora de prova, o que que é? Desculpe a propaganda, mas Netflix. Netflix, sim, Netflix, o pessoal adora seriado. Netflix, baixar vídeo da internet, baixar filmes, alugar DVDs, coisa que a gente não vê mais muito hoje, que hoje é o bendito Blu-ray, que você compra o Blu-ray que você quer. Então, pega um filme, pega um seriado, vá assistir alguma coisa interessante. O pessoal anda falando muito daquelas 13 razões, os 13 porquês. É um seriado até bacana. Se você está procurando alguma coisa interessante, na Netflix tem os 13 porquês, tem aquele cara do punho de aço. Se você não assistiu Narcos, Narcos é muito interessante. Desventuras em série, então tem muitas coisas interessantes para você fazer. Então, o hobby não sei resumir você comprar alguma coisa, sei resumir você se ocupar de alguma coisa. É você pegar a sua mente, tirar daquela linha de estudo, 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 e colocar uma coisa diferente para você se focar melhor. Outro estudo também diz que as pessoas que têm hobby são também mais inteligentes, porque elas começam a ser mais proativas. Elas não são fixas em uma coisa só. Elas verificam mais coisas, elas tentam outras coisas. E também uma coisa interessante é quando o seu hobby vira profissão. Por exemplo, você é um cara que gosta de fotografia, você pode virar um fotógrafo. Você é um cara que cozinha, pode virar um grande chefe de cozinha, faz uma faculdade de gastronomia. Podemos dizer aqui que na nossa faculdade fazemos uma matéria do pessoal do curso de Química, que é tecnologia em alimentos. Sabe o que a gente faz dessa aula? Você não vai gostar. A gente cozinha, tá ligado? A gente faz doce, a gente faz hambúrguer, a gente faz churrasco. E o mais interessante, a gente aprende e come no final da aula. Não tem laboratório que sobe comida. Por quê? A gente tá ali pra poder degustar, saborear um pouco dessa rotina educativa. Então, pra você, se você achou interessante que laboratório que você fez de tecnologia de alimentos, faz em casa, repete a receita, faz uma geleinha, faz alguma coisa. Faz um agrado pra mãe, pra namorada, pro namorado, pro marido, pra esposa, ou pra quem estiver lá junto com você, pra você dar aquela ideinha, tá ligado? Outra coisa também, o hobby de algumas pessoas é passear, exercícios físicos. Ou seja, não adianta você ter uma mente sadia se você não tem um corpo sadio. Não tô falando em relação a peso, não tô falando em relação a nada. Mas em relação a você procurar se movimentar, ver o mundo lá fora. Você vive dentro de casa, ou na faculdade, na biblioteca. Agora, você se prende um pouco a esse mundo e esquece das coisas boas que é viver. Outra coisa também que você pode considerar como um hobby é passear com os amigos. Fazer uma viagem diferente. Tá, você é estudante, você não tem dinheiro. Tudo bem. Também tem coisas que você não gasta muito. Parques. Se você tem uma bicicleta, vai dar um rolê de bike com os amigos. Tem muito cara que eu conheço que tem uma bicicleta que tava parada, começou a juntar uma turminha, começou a passear e conhecer um monte de lugar. Descer pra praia. Se você mora numa região um pouco mais perto do litoral, dá pra você ir pra praia. Se não, vai conhecer outras cidades, vai conhecer novas pessoas. Ou seja, se desgrude um pouco dos livros. E a gente falando em livro, também a gente tá falando em DVDs. Isso daqui, ó. Isso daqui é uma série The Forty Four Hundreds. Que é uma história que conta de 4.400 pessoas que foram sequestradas, que ninguém sabe pra onde. E depois de alguns anos, todas elas retornam. E elas sumiram em várias épocas diferentes de um período de torno de 100 anos. E elas voltaram com o quê? Poderes, estilo X-Men, Wolverine. Sim, bem essas coisas mesmo. Então, o que você faz? É um seriado diferente. É uma coisa pra fazer você fugir da realidade. Uma coisa interessante também pra você que curte hobby são as feiras de colecionáveis. Que nem todas as feiras, elas são pagas, elas são gratuitas. Então, você pode ir lá, conversar com o pessoal, conhecer gente que coleciona as mais coisas que você. No meu caso, nesse tipo de coleção, a gente tem as reuniões de Clout Meet. Tínhamos as feiras que a gente sempre participa, feira de fotografia. E pra você que é um nerd, um geek, tem o quê? A Comic Con. Que é uma feira que acontece todo ano. Tudo bem. Ah, é caro. Meu, vai juntando dinheiro desde janeiro. De 5 em 5 reais que você junta ali, junta aqui. Você vai, compra ingresso, vai lá, passeia, conhece gente. Você não precisa comprar nada. Mas você pode ganhar muitos brindes em vários estandes que tem lá. Ah, e falando também isso em relação a colecionáveis e a hobbies. Se você não tem hobby nenhum, faz o seguinte. Pensa, o que você gosta de fazer? Pra onde você gosta de ir? O que você gostaria de ter? E verifica daquilo que cabe no seu bolso. Pra alguns cabem alguns hobbies mais caros. Pra alguns cabem alguns hobbies mais simples, mais tranquilos. Mas no geral, o hobby tem que ter a certeza de te levar a alguma coisa mais tranquila, mais suave. Pra que você aproveite melhor a sua vida, não somente focada nos estudos. Ah, teu hobby é estudar? Bacana. Leia livros diferentes. Ou procure algum livro com a temática que você gosta de estudar. Se você gosta de física, procure a história de um físico. Se você gosta de química, procure a história de um químico. Se você gosta de história das indústrias, procure alguma coisa. Pra você viver uma realidade um pouco diferente. Pra alguns mais fanáticos, como eu, a gente acaba vendo o Senhor dos Anéis, o Hobbit. Coisas mais conhecidas. Agora também tem aquelas coisinhas que as meninas adoram. Aqueles romances, aquelas coisas muito melosinhas. Mas também é bom, não deixa de ser um hobby. O que você não pode fazer é deixar de aproveitar o seu tempo livre. Por isso que eu te falo. Pesquise, procure na internet. Se você roubar a internet, bacana. Mas não fique viciado na internet, em alguns sites e redes sociais. Porque o pessoal é viciado em redes sociais. Tudo bem que você vai estar me vendo em uma rede social. Mas isso não vem ao caso. Você está procurando um vídeo educativo para te explicar o que você pode fazer quando você não tem mais o que fazer. Por exemplo, acabou o TCC. Ou você já fez. Boa parte dele já apresentou para o teu professor, já ficou mais tranquilo. Acabou a semana de provas. Beleza. Está mais light? Vai relaxar. Pega um cinema. Vai ler uma revista. Gosta de novela? Bacana, cara. Também gosto. Não vou brigar com você porque você gosta de novela. Vai ser uma novelinha. Vai acompanhar alguma coisa. Para deixar a mente mais tranquila. Isso te dá gaste, dá energia e faz você até vivenciar um pouco melhor aquilo que você vai fazer. Liga não que eu estou vendo aqui o resto do roteiro. Porque, gente, só ficar falando de hobby, mas tem que colocar alguma coisa mais interessante para vocês. Quando a gente fala em relação a hobby, a gente pensa também naquela parte da exaustão da sua mente. Você sobrecarrega de estudos. São, por exemplo, você tem a semana inteira com curso, a semana inteira com matéria, com TCC, com atividades extra-acadêmicas. Então, isso te leva à exaustão. E a exaustão te leva ao estresse. E sabe o que o estresse pode levar? A uma doença crônica. E você não quer isso para você. Porque você quer se formar, você quer ser um bom profissional. Você quer estudar ou fazer que nem eu. Ficar brincando de bonequinho na hora, vaga assim, ó. Tá, ainda bem que não caiu. Porque se cair, você ia passar vergonha. Porque cair no chão ia ter que pegar. Mas, no geral, eu quero dizer para você. Procure algo que te faz bem. Algo que te torne bacana. Você gosta de viajar? Beleza, viaje mais com a família. Saia mais com a família. Mas se preocupe em ter um pouco mais de interação pessoal. Estudar em grupo também. Pode falar para você. Ah, para mim é um hobby, eu gosto de estudar. Falei, beleza. Chama os amigos, vamos estudar junto. Depois pega, estoura uma pipoca, coloca um filme e se distraia. Mas nunca deixe o tempo que você tem vago simplesmente somente para estudar. Mas para você se dedicar a outras coisas. Por exemplo, eu estou meio fortinho, tá ligado? Eu podia fazer academia. Mas não vou fazer academia. Eu vou relaxar, vou descansar, vou passear um pouco. Talvez eu faça uma corridinha no parque para ficar mais tranquilo. Mas no geral, eu acabei até fazendo uma entrevista, uma enquete com alguns amigos meus. Para perguntar o que o hobby fez de bacana. Por exemplo, o que o colecionar ou que ler livros trouxe de bacana. Alguns falaram que tiraram da depressão em momentos depressivos na vida. Alguns que tinham a carreira, tinham que conciliar a carreira com estudos. Falou que aquilo era uma válvula de escape para poder descansar e se apagar um pouco do mundo. Para poder na segunda-feira novamente enfrentar tudo. Um outro amigo meu falou que, além de deixar ele mais feliz com as coisas que ele comprava, deixou ele também muito mais pobre. Então, naquela, não siga o conselho dele. Não compre nada para deixar você mais pobre. Mas compre aquilo que te agrada. Mulheres gostam de fazer compra no shopping? Tá bom, junta dinheirinho e vai fazer uma comprinha de vez em quando. Você tem aquela bolsa, ah, você conseguiu pagar a bolsa, você pegou a bolsa auxílio. Oh, beleza, tem a bolsa auxílio da faculdade, do curso. Ah, vou pagar isso, pagar aquilo, que é as despesas básicas que você tem, que é vince, alimentação. Sobrou um dinheirinho? Pega um cinema, chama a galera, vai no cinema e você paga a meia. Shows, você paga a meia. Estudante tem que saber aproveitar as vantagens de ser estudante. E se isso ajudou você, galera, dá um like, fala para mim, fala, gostei da matéria. E se você quer saber mais sobre coleções, hobbies, vou tentar deixar um linkzinho de site de colecionáveis, de grupos de pessoas que querem conversar e até mesmo grupos de ajuda. Se você acha que você está muito atrofiado no mundo, que só estuda, tem grupos de ajuda para você conversar e dialogar. E você não gosta? Vai para o Skype. Gosta de conversar com os amigos no WhatsApp? Beleza, vai trocar uma ideia. Mas, de vez em quando, dá uma pausa. A gente fala muitas vezes. Sai do WhatsApp e vai estudar. Beleza, mas na hora que você não estiver estudando, vai lá, conversa com os amigos, vê os contatos. Os que estão perto, chama para junto para fazer alguma coisa com você. Mas, os que estão longe, manda mensagem, fala, estou bem, e aí, como que você está? E vamos curtir um pouco mais essa vida. Beleza? Então, galerinha, acho que a minha dica de hoje é divirta-se, relaxe e descanse. E tenha um hobby. Crie hábitos saudáveis para a sua vida. Desde esporte, culinária, colecionáveis, revistas, livros, DVDs, o que você quiser. Mas, desde que você use para extrair a sua cabeça um pouco. Beleza? Então, encerro por aqui hoje mais um programa dessa temporada do X-Estudo. Agradecendo a vocês e qualquer coisa, já sabem lá, www.federalnoar.com.br. E não esqueçam, se precisarem, vai estar no nosso link lá, o nosso Instagram, o nosso Facebook. E você pode ir lá, clicar na nossa página, vai visitar a gente lá e conheçamos. Porque queremos ser conhecidos, porque também queremos saber o que você precisa. Valeu para os meus amigos que mandaram as opiniões sobre coleções e o que ajudaram eles. Espero que isso também ajude você. Valeu, galerinha. Até a próxima.